Hoje estou na Alemanha, no Dino Park de Muchenhagen e vou-vos apresentar a maior cobra que já alguma vez existiu. Esta é a Titanoboa, uma cobra que aparece após a extinção dos dinossauros no início do Cenozoico. Ela foi descoberta na América do Sul, onde deveria perdar os grandes mamíferos daquela altura. Também na América do Sul existe a Anaconda. Ainda assim, ela não é tão grande como esta cobra. Esta consegue ser maior e mais pesada que a atual Anaconda.